O Galo chegou, o Galo chegou, o Galo chegou, o Galo chegou O cara que vai se apertar com o Rafael, ela vai ficar Segura, 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 segura Primeiramente, quem vai se apertar com o Rafael, levanta o dedinho pro Rafael Quem vai se apertar com o Rafael, bota o dedo pro Rafael Vai pensando que eu sou boy, porque na estrada tô chique Eu sou celebridade, vai nas portas Foi só porque as mina olha quando nós vamos passar Oi, olha para e relaxa, vem Oi, não me olha com esse olho, em vez de é o ancho, não dá nada No estilo vagabundo, em vez de Hoje as pegadas eu vou pegando, eu te pego depois de ter Mas não, e para pra geral, porque eu não tô podendo Tá apurado em transição, o meu pote é pesado Só tá quando eu diga, ah, não Oi, diz a barba Oi, filho, meu de um bloco Vai pensar no que eu sou pai Vai pensar no que 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 vai Comente, os moleques em cada um bairro e bota o dedo pro alto E os em cada um bairro e bota o dedo pro alto O nosso best não se esbrora Onde cola fica a vontade Então levanta a mão, só que é de quatro bairros Então levanta a mão, só que é de quatro bairros Então levanta a mão, só que é de quatro bairros Então levanta a mão, só que é de quatro bairros Então levanta a mão, só que é de quatro bairros E vamos ter medo de matar E os sabios da edição que parou em trevas Pois nós sabemos que amarela que a mulher tá correndo Olha, velho, velho, se tem de coração Eu não queria me dizer pra continuar a pesquisar Que suspira o nosso best não se esbrora É igual a vida da vontade, então levanta a mão Só queria ficar com fã, então eu batalho Só queria ficar com fã, só queria ficar com fã Chaboso da noite é nós, tá ligado o que eu vou dizer? Se tu não me conhece, sou eu mesmo que eu vou resistir Se eu me dar o meu papo, semelhante que eu vou te falar Aqui no Salapai é o meu papo, eu vou aqui em mar Dá-me sem sabão, que você não é lá, que eu não é percutinho Eu vou te dar, eu vou trair, tem ela no conhecimento Eu vou trocar, eu vou trair, tem ela no conhecimento Eu vou te dar, tu vai treinar, tem ela no conhecimento Adentendo a nossa situação, nossa situação Não quero mais casamento Oi, seu sorriso Oi, seu sorriso Oi, meu, minha puta e a minha torna da saca Oi, meu, minha puta e a minha torna da saca Oi, meu, minha puta e a minha torna da saca Antes de tudo, não vou falar besteira Eu quero escutar o grito da mulher que tá sofrendo